E esse aqui ó, é o ID Bus, o carro elétrico da Volkswagen que acaba de chegar ao Brasil. Para muitas pessoas se trata de um grande lançamento, para outras ele é bem familiar, porque esse carro aqui atrás é chamado de Nova Kombi, só que tem uma grande diferença, esqueça toda aquela simplicidade da Kombi do passado, esse carro aqui é um automóvel de luxo e repleto de tecnologia e a gente vai mostrar tudinho para vocês a partir de agora. Vem cá, queria só mostrar primeiro aqui ó, essa parte dianteira, tudo aqui na frente ó, sistema de LED, deixa realmente a iluminação bem interessante, inclusive esse carro rodando no dia a dia vem chamando muito a atenção. A gente consegue perceber aqui também né, que essa parte dianteira ela é praticamente aqui junto com o para-brisa, justamente para dar esse jeitão aí da antiga Kombi. Olha só, na lateral a gente consegue ver aqui o carro com rodas aro 20, é isso mesmo também para dar uma certa imponência aí ao carro e a gente pode olhar aqui ó, na lateral ela lembra claro uma van como a gente já conhece aí. Agora tem um detalhe aqui aqui bem interessante, como eu falei, muita tecnologia, ela tem inclusive o sistema que identifica a presença da chave e aí abre a porta rapidinho. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a parte de dentro, vamos primeiro dar aquela circulada né, na parte de fora, a gente também tem aqui ó, uma porta corrediça. A altura aqui ó, quase dois metros, na verdade um metro e noventa e pouco em relação à altura, o que garante muito espaço interno, inclusive para quem vai dentro do carro. Eu mostrei aqui o carro pela frente, na lateral, na parte traseira, olha só. Também tá aqui ó, o símbolo da Volkswagen aí, tem aqui cravado na tampa do porta-malas e a gente vai mostrar esse carro ainda mais. E aqui por dentro, como eu já havia falado, o carro é todo futurista ó, fechei a porta, o banco já fez aqui um ajuste automaticamente. Olha só o tamanho da central multimídia e todo o desenho interno do carro né, existe uma mistura de materiais aqui nobres, justamente para dar aquele requinte, aquele refino da nova Kombi e ela sim ser um carro de luxo para a família e não aquele carro de trabalho que a gente conhece também. Tem aqui ó, metal, tem aqui um outro material aqui que simula uma madeira, tem aqui também uma espécie emborrachada. Aqui a gente consegue perceber ó, vários comandos do carro estão ao alcance né, do motorista aqui nessa central multimídia. Aqui por exemplo, você escolhe o modo de condução, modo econômico, modo esportivo, modo conforto. Aqui você tem alguns componentes de assistência né, ao motorista que ajudam aí a evitar acidentes no dia a dia. Agora o que esse carro aqui também tem chamado bastante atenção é isso aqui ó, olha só esse cockpit do veículo. A gente consegue perceber aqui essa tela auxiliar que ela indica aqui uma série de comandos justamente para que o motorista possa ter aí tudo ao alcance né, com uma informação bem direta, bem interessante de verdade. em relação a espaço, a gente consegue perceber aqui ó, não falta né, a altura é muito grande, o que na prática garante é um certo conforto ao motorista e passageiros. Por sinal, olha só, aqui uma outra coisa, tudo aqui ó, é no touch, você não precisa apertar nada, basta tocar que aí o carro ele acende ou apaga a luz. no espaço interno, aqui como a gente pode perceber ó, tanto para o motorista, quanto para passageiros, não falta hein, impossível alguém reclamar aqui da falta de espaço. E tem mais aqui um ponto fortíssimo da nova Kombi elétrica, olha só o tamanho do porta-malas. Aí ó, a capacidade tá aparecendo agora na sua telinha. E aqui ó, você tem os comandos das portas, tá? Você faz tudo aqui eletronicamente, você apertou o botão, a porta corrediça ali, abre, facilitando justamente o acesso. E um detalhe aqui bem interessante, é que ela abre tanto do lado do motorista, como também do lado do carona, facilitando aí o acesso, não é? E garantindo a facilidade no embarque e desembarque de passageiros, por exemplo. Agora, esse carro aqui ó, a gente tá vendo a autonomia dele. Oficialmente, pelo Inmetro, tá? Esse carro tem a capacidade de rodar até 337 km com a carga de bateria. Claro, aí o pé vai depender realmente de cada um. Uma curiosidade, esse motor ele entrega 204 cavalos de potência, o que na prática é bem interessante, viu gente? Você realmente aqui tem um coice, tem uma característica dos carros elétricos, outro. Qualquer triscada no acelerador, você realmente é jogado para trás, o que também é, garante aí uma sensação de segurança para o motorista nas horas da, na hora de ultrapassar, né? E também na condução diária, porque garante e mostra para todo mundo que o carro tem disposição para enfrentar qualquer desafio. O lado ruim desse carro é que a Volkswagen, apesar de estar trazendo ele para cá comprar agora, não pôs à venda esse modelo, e sim exclusivamente para assinatura, que na prática quer dizer locação de veículo. O preço desse carro aqui? 13 mil reais por mês. É isso mesmo. Então, se por acaso você tava pensando em comprar, tava paquerando, é melhor tirando o cavalinho da chuva, porque estão chegando aí apenas 70 unidades no Brasil, e o preço da locação vai realmente depender aí um pouquinho do contrato de cada um, mas a partir da, o preço inicial é de 13 mil reais por mês. Aí, claro, vai depender de como você vai utilizar, quantos quilômetros, aí você vai conversar diretamente com a Volkswagen. Espero que vocês tenham gostado aqui da nova Kombi. Aproveita, curta mais aí um pouquinho, ó, do ID Bus, que eu vou atrás de outras novidades. Valeu? Eu sou o jornalista Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, falando hoje diretamente de Ito. Tchau!